E na sessão ordinária de ontem, o vereador Chaguinha reassumiu o cargo de vereador na casa. O parlamentar ficou afastado por quatro meses e durante este período o suplente Matusalém assumiu a vaga. O vereador Matusalém deverá retornar no segundo semestre, não pela minha saída, mas pela saída de um outro vereador do nosso partido, que vai contemplá-lo para que ele possa ficar mais quatro meses. E no próximo ano, certamente a gente poderá se afastar, porque já vai ser na legislatura seguinte. Ele teve uma grande contribuição na gestão aqui, fazendo o trabalho de interlocução e apresentando alguns requerimentos interessantes para a melhoria da qualidade de vida do povo picoense. É um menino inteligente, um menino que tem grande qualidade, que ele tem condições de vir no próximo ano consolidando uma eleição para vereador e vir fazer continuar o seu trabalho como parlamentar, trabalhando pelo desenvolvimento da cidade, contribuindo com a gestão, contribuindo com a população de picos. E nós estamos com todo o gás, novamente, voltando para poder contribuir com a nossa cidade, com projetos, viabilizando mais recursos, porque nós temos tido essa preocupação de poder, em Teresina e em Brasília, poder trazer mais recursos para ajudar o município a crescer. Obrigado.